Olá estudantes da EJA, tudo bem? Eu sou a professora Simone da disciplina de História e trouxe para vocês uma aula muito bacana. É uma aula do eixo identidade e a gente vai conhecer hoje o estudo da história. Essa aula é indicada para vocês que estão aí no estágio 4, né? E é importante saber para que é que serve a história. Às vezes a gente fica se perguntando estudar para a história, decorar nomes, decorar datas. As coisas que aconteceram lá no tempo remoto, lá no tempo do passado, para que isso é importante? Essa vai ser a viagem da nossa aula e a gente vai descobrir um pouquinho do porquê que é importante estudar a história. Qual é a finalidade dessa ciência? Pois é, a história é uma ciência, uma ciência da humanidade e a gente vai descobrir como é que ela funciona aqui na nossa aula e qual a importância dela para a sociedade. A gente vai falar também sobre o papel social dos historiadores e das historiadoras. Você já ouviu falar dessa profissão? Quem sabe você não se interessa por ela e resolve aí um dia ser colega aqui da PRO e se tornar um historiador ou uma historiadora? A gente vai aprender também nessa aula o que são fontes históricas. O trabalho do historiador e da historiadora só é possível a partir da leitura e da interpretação dessas fontes. Sem elas é impossível descobrir o passado. Por isso a gente vai conhecer quais são os tipos, como que o historiador ou a historiadora faz uso dela e a relação entre a história e o cotidiano. Então são alguns dos temas que a gente vai trabalhar na nossa aula. Vamos seguindo aqui que tem muita coisa bacana para falar para vocês sobre esse assunto, o estudo da história. E já de cara eu quero começar aqui com essas quatro imagens que estão aí na tela para vocês. A primeira imagem, onde eu estou passando o mouse, é uma imagem de uma caverna aqui no Brasil, lá em São Raimundo Nonato, se eu não me engano. É uma arte que a gente chama de rupestre. Essas pinturas que vocês estão vendo aqui, ó, de animais, pessoas, esses riscos gráficos, né, mostra como era o cotidiano dos primeiros homens e das primeiras mulheres, dos nossos antepassados mais remotos, né, de mais de 10 mil anos atrás, que se comunicavam contando como era o seu dia a dia, a caçada, a pesca, a coleta de frutos e frutas e raízes. E depois, inclusive, quando eles começaram a desenvolver a agricultura. E eles passavam essas histórias, esses ensinamentos através dessas pinturas que hoje a gente chama de arte rupestre. Com a evolução da humanidade, tanto no quesito biológico, como no quesito político, no quesito intelectual, os nossos ancestrais desenvolveram grandes civilizações. A mais notória dela e a mais famosa é o Egito, né, e os egípcios desenvolveram uma forma de escrita chamada hieróglifa, e faziam esses painéis. Esse daqui representa, por exemplo, o tribunal de Osíris, né, que era o tribunal onde eles acreditavam que após a morte a pessoa passaria por um julgamento para ser admitido ou não na vida eterna. Esse outro quadro aqui é um quadro bem famoso aqui no Brasil também. É uma pintura que retrata a proclamação da República Brasileira, né, E aqui está o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil, passando a guarda em revista na comemoração do 15 de novembro, que data da proclamação da República Brasileira. Assim como essa última imagem aqui onde eu passo o mouse, que é a Torre de Pisa na Itália, construída ainda no antigo Império Romano. Então, portanto, são imagens que contam a história da humanidade e de como nós evoluímos até chegarmos aqui nos dias de hoje. Por que é importante, então, estudar a história? E aí eu trouxe esse pequeno texto para vocês. As imagens que analisamos ajudam a contar a história da humanidade em diferentes épocas. Elas demonstram o nosso processo evolutivo, como desenvolvemos nossas habilidades sociais e técnicas para chegarmos até aqui. A história é uma ciência humana. Os profissionais que trabalham nessa área se preocupam em interpretar imagens, como a que analisamos nesta aula. documentos antigos, monumentos, diários, jornais, dentre outros materiais, que, como num quebra-cabeças, ajudam a contar como eram os diferentes modos de vida dos nossos antepassados. Então, o estudo da história, como vocês estão vendo, para ser feito, é preciso ter contato com esses objetos que eu descrevi aqui no texto para vocês e que a gente chama de fontes históricas. E quem faz a leitura e a interpretação, quem monta esse quebra-cabeça, são esses profissionais, os historiadores, as historiadoras. Também é importante estudarmos a história como um processo de autoconhecimento. A palavra história é original do idioma grego e significa testemunho, investigação. Através do estudo histórico, obtém-se um conjunto de informações sobre processos e fatos ocorridos no passado que contribuem para a compreensão do presente. Então, quando a gente vai buscar alguma informação no passado, na verdade, o que a gente está fazendo é querendo responder a alguma inquietação do presente. Então, para responder a essas inquietações que o presente nos traz, a gente vai e olha no passado. Por isso, a importância desses profissionais chamados de historiadores e historiadoras. São esses os profissionais que fazem a resposta dessas inquietações, eles produzem através do contato com esses materiais, fotografias, diários, jornais, videotapes, vídeos do YouTube, que são fontes históricas dos tempos mais novos, as artes rupestres, às vezes uma pintura de um grande artista plástico como Pablo Picasso, a Tarsila do Amaral. porque esses documentos trazem as informações, como vocês viram aqui, dos modos de vida, dos hábitos e dos costumes. Qual é, então, o papel social desses profissionais, os historiadores, as historiadoras? Primeiro, para lembrar vocês, no dia 19 de agosto, é comemorado o Dia dos Historiadores. Mas você já ouviu falar dessa profissão em alguma vez? O que você imagina que um profissional dessa área faz? Olha que eu já dei umas dicas aqui na aula, hein? Qual a importância deles e delas para a humanidade? E que tal ser um historiador ou uma historiadora também? Vamos descobrir, então, o que faz este trabalhador e esta trabalhadora? Olha a pró aqui. A pró é uma historiadora também. Já estou dando uma dica do que é que pode fazer aí um profissional da história. O historiador é o profissional que tem como missão investigar, escrever e analisar a história. Essa função é tida como uma profissão desde o século XIX. No Brasil, se tornou profissão oficialmente em 2020, após o intenso debate no Congresso Nacional. Para investigar o passado, o historiador seleciona documentos oficiais, manuscritos, fotos, objetos, achados arqueológicos, registros orais, entre outros. Ao analisar os materiais históricos, ele leva em consideração o contexto social, econômico e cultural da época estudada e os relaciona aos fatos já conhecidos pela ciência. Por ser um cientista, o historiador é extremamente importante para a sociedade. Ele tem a função de analisar criticamente os acontecimentos do passado. Com seu trabalho, é possível compreender melhor as civilizações dos tempos antigos à atualidade. O historiador também tem a importante função de resgatar e preservar a memória dos povos. Um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Diz a famosa frase da historiadora Emília Viotti da Costa. Dia 19 de agosto é considerado o dia nacional do historiador. A data é uma homenagem ao dia do nascimento de Joaquim Nabuco, que além de historiador, foi um político, diplomata, jurista, jornalista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Joaquim Nabuco também foi um abolicionista. Ele lutou contra a escravidão no Brasil durante toda a sua vida profissional. Vou dar um tempinho aqui que eu vou tossir. Desculpa. Atenção a edição para o povo. Voltando. Então, gente, o historiador tem essa missão profissional de investigar e escrever como era o passado. Essa investigação é feita a partir desses documentos que estão selecionados aí para vocês. Fotografias, manuscritos, o que ele chamou aqui no texto de documento oficial, são esses documentos produzidos pelas instituições públicas. Uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito. Esses documentos são chamados de oficiais. Os achados arqueológicos, por exemplo, aquela arte rupestre do início da aula é um achado arqueológico. E que dali o historiador, a historiadora, vai fazer essa análise crítica de como aqueles nossos ancestrais viviam, se comportavam, o que é que comia, o que é que vestia. Essa é a função do historiador, como disse aqui a frase da professora Emília Viotti da Costa. Um povo sem história é um povo sem memória e, portanto, está fadado a repetir os erros do passado. Tem um outro historiador também que ele diz o seguinte, é função do historiador, da historiadora, lembrar à sociedade aquilo que ela quer esquecer, para que ela não repita novamente esses erros do passado e, assim, possa desenvolver uma sociedade melhor. Então, essa é a função do historiador e da historiadora. Contar como era a nossa vida, apontar o que foi positivo e o que pode ser melhorado em termos de sociedade, assim também como os erros que cometemos como sociedade. Por isso, o Jaquim Nabuco foi escolhido a sua data aí, o dia 19 de agosto, para representar o dia do historiador. Porque, ao longo da sua vida, ele teve uma postura ética e cidadã e foi um dos combatentes contra a escravidão e o preconceito racial no Brasil. Mas, afinal de contas, quais são as atribuições de um historiador ou de uma historiadora, se você, estudante da EJA, quiser escolher essa profissão futuramente? De acordo com a Lei 14.038, de 17 de agosto de 2020, a partir dessa data e dessa lei, as atribuições dos historiadores no Brasil são essas seis que estão aí na tela. Vamos conhecer cada uma delas? Primeiro, Magistério da Disciplina de História. Olha para o aqui presente. Dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, desde que seja cumprida a exigência da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, quanto à obrigatoriedade da licenciatura. O que isso significa? Que, além de ter um diploma de bacharel em História, para ser considerado um historiador, você também precisa ter um diploma de licenciado, ou seja, uma permissão para ensinar história. O curso de formação de profissionais chamados bachareis e de profissionais chamados licenciados em História dura quatro anos. É um curso de nível superior. Então, você tem que terminar o seu estágio 4, o seu estágio 5, fazer o ensino médio, prestar vestibular, e aí sim, você pode ser futuramente também um colega aqui da prova, um historiador ou uma historiadora. Mas, para ensinar História nas escolas, como eu estou fazendo aqui, precisa ter essa habilitação aí, de licenciado. Qual é a diferença básica? O bacharel em História é apenas um pesquisador. O licenciado, além de ser um pesquisador, é também um professor, ou uma professora. Certo? A segunda função de um historiador é essa aqui. organização de informações para publicações, exposições e eventos sobre temas de História. Mas, professora, qual é um evento de História? Qualquer um. Porque tudo o que nós, seres humanos, produzimos é considerado História. Lembrem, a História é uma ciência humana. Se nós somos seres humanos, tudo o que nós produzimos é passível de ser estudado pela História. Eu posso fazer um evento de futebol e chamar um historiador para contar a história do futebol no Brasil. Sabe aquele meu time do coração? Fluminense de Feira? Só que não. O meu é o Bahia, tá? Eu posso chamar lá alguém e dizer assim, olha, quero contar a história do Fluminense de Feira, quero contar a história do Bahia, quem é que eu vou contratar para fazer esse trabalho para mim e escrever um livro sobre a história desses dois times de futebol. Um historiador, que vai fazer a investigação dos jornais, dos acervos de televisão, dos acervos de rádio, vai entrevistar os jogadores desses clubes, os dirigentes, vai cruzar essas informações e dali produzir um evento, seja uma exposição, uma feira ou um livro, contando a história. Eu posso fazer um trabalho sobre a história da medicina. Vamos aproveitar o contexto da atualidade. O mundo vive um contexto pandêmico. Adivinha depois quem vai reunir todas as informações sobre a pandemia? Os historiadores, as historiadoras. Então, é isso que é organizar um evento com um tema histórico. E qualquer evento pode ter um tema histórico. A terceira coisa que um historiador ou uma historiadora pode fazer é esse aqui, planejamento, organização, implantação e direção de serviços de pesquisa histórica. Não é muito fácil, não, tá? Mas, para fazer pesquisa histórica, você precisa saber tratar um documento antigo, por exemplo. Eu quero contar a história da cidade de Feira de Santana. A cidade surgiu no final do século XIX. Um século e uns quebradinhos aí de anos. Dá uns 150 anos, mais ou menos, a história de Feira. Será que manusear esse documento de 150 anos é a mesma coisa de manusear um documento dos dias de hoje? Não. O profissional da história é treinado para manusear um documento antigo. Aquelas letrinhas lá, os hieróglifos dos egípcios, nós, durante o curso de formação, vamos sendo treinados para fazer as leituras desses documentos e manuseá-los. Não dá para pegar com a mão assim, ao livre? Você tem que botar luva, usar um equipamento como esse, um guarda-pó, máscara. Então, há todo um cuidado. Às vezes, tem que botar aquela redinha no cabelo também para poder manusear esses documentos antigos. Por isso que o historiador deve ser também responsável nessas instituições, porque quanto mais antigo um documento, melhor e maior a necessidade de um especialista que saiba conduzir aquela documentação para que ela não se perca. O historiador e a historiadora também podem fazer assessoramento, organização, implantação e direção de serviços de documentação e informação histórica, que é mais ou menos o que eu acabei de explicar também. Podemos também fazer o assessoramento voltado à avaliação e seleção de documentos para fim de preservação. Vocês já ouviram falar assim, ó, tal edifício é patrimônio histórico da cidade de Feira de Santana. O fazer da Baiana de Acarajé é patrimônio histórico imaterial do Brasil. A capoeira é patrimônio imaterial do Brasil. Quem é que ajuda a perceber se essas questões é patrimônio ou não é o historiador, é a historiadora. É um dos profissionais que estão ali presentes para analisar, como ele está aqui dizendo, né, assessorar e avaliar se aquela determinada cultura é passível de preservação ou não. O historiador e a historiadora também pode aqui, ó, elaborar pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos de trabalhos, tudo que se relacione a temas históricos. E aí eu vou repetir de novo. Gente, tudo é história, porque tudo é produzido pela humanidade. E para fazer esse trabalho é aí que entram as fontes históricas, que pode ser uma música como essa do Raul Seixas, que ele cantava, né, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, né, e aí ele fala na canção que viu Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado, as bruxas pegando fogo para pagarem os seus pecados. Ele conta nessa canção também que viu Moisés cruzar o mar vermelho, né, viu Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho. Eu vi, eu nasci há 10 mil anos atrás, né, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Essa canção do Raul Seixas, ela serve para explicar a vocês o que é fonte histórica, porque a fonte histórica é que conta para a gente sobre esses episódios do passado, né. Por mais que a profissão de historiador só tenha surgido no século XIX, a história ela é muito mais antiga do que isso. Na medida que surgiu a humanidade, surgiu também a história, né, como a gente viu aqui, história significa testemunho, e quem é que faz esse testemunho desses acontecimentos somos nós, mas a gente registra isso nas fontes. Essa canção, por exemplo, a gente pode considerar ela uma espécie de fonte oral, né, porque ela vai narrando episódios que aconteceram na realidade histórica nossa, né, a crucificação de Cristo, quando ele diz aqui, ó, as bruxas pegando fogo para pagarem seus pecados, ele está falando de um episódio da história da Idade Média, em que algumas mulheres foram condenadas como bruxarias naquele período, né, então ele está falando dessas informações, né, que são fatos históricos reais. Agora, é claro, né, ninguém nasceu há 10 mil anos atrás. O que que nasceu, então, há 10 mil anos atrás? A humanidade como a gente conhece ela hoje. Vamos seguindo para conhecer mais das fontes históricas. Então, eu trouxe esse mapa mental aqui para vocês para mostrar a variedade de fontes históricas. são essas as fontes que nós, historiadores e historiadoras, utilizamos para fazer a leitura do passado e contar histórias como aquela da canção do Raul Seixas. No caso da canção do Raul Seixas, ela é uma história ficcional, mas o historiador e a historiadora conta a história que de fato aconteceu. Vai montando esse quebra-cabeça das informações a partir das fontes históricas que podem ser visuais, escritas, orais ou aquilo que a gente chama de cultura material, que são os objetos que nós produzimos. Por exemplo, aqui tem os brinquedos. Esses brinquedos vão evoluindo com a passagem do tempo. Certo? Vou pegar aqui o exemplo das bonecas. As bonecas começaram sendo feitas de palha, de milho. as crianças escravizadas africanas no Brasil faziam bonecas de palha, de milho ou rasgavam a própria roupa que eram as chamadas abaiome. Depois vem o processo da industrialização, essas bonecas passam a ser feitas de que? De cerâmica, tecido, plástico. E hoje você tem bonecas que parecem um bebê de verdade, do processo de evolução tecnológica. É isso que a gente chama de cultura material. A mesma coisa são os brinquedos como carrinhos, que eram feitos antes de madeira. Hoje você tem carros movidos a controle remoto. Então, essa produção dos objetos que a gente utiliza no dia a dia, eu dei aqui o exemplo dos brinquedos, mas eu podia falar dos móveis, das vestimentas. A gente não se veste no século XXI da mesma forma que a gente se vestia como tem lá na canção, nos tempos de Cristo. Ou será que se veste? Então, isso que é a cultura material. A fonte oral, o próprio nome já está dizendo, é aquilo que passa pela oralidade. Nesse momento, por exemplo, eu estou fazendo uso de uma fonte oral para dizer para vocês como é que funciona a ciência histórica. As fontes escritas, o próprio nome também já diz, é aquilo que está escrito, é um documento de identidade, um diário, um jornal, eu mesma adoro fazer pesquisa em jornais antigos, uma revista, o tal lá dos documentos oficiais, que são esses documentos produzidos pelas instituições públicas, as fontes visuais, que pode ser uma pintura, uma fotografia, um desenho, aquela arte rupestre que a gente viu lá no início da aula, os painéis dos hieróglifos egípcios. Então, essas são as fontes históricas. Elas têm esses tipos e esses formatos. As fontes históricas são os vestígios produzidos pelas pessoas na sua passagem pela Terra e usados pelos historiadores e pelas historiadoras para construir um conhecimento sobre a história, a história humana, tudo aquilo que a humanidade produz é de interesse da história. Por isso, tudo, tudo, absolutamente tudo tem uma história e essa é a importância dos historiadores para qualquer sociedade, é contar a história da humanidade, seja essa história bonita ou não, porque nem toda história que nós, humanidade, produzimos é bonita de ser contada e ela também precisa ser contada. Um exemplo de uma história ruim para o Brasil, a história da escravidão, mas nem por isso, pelo fato dela ter sido ruim, ela não pode ser contada. É o contrário, é exatamente pelo fato de ter sido ruim que o historiador precisa lembrar a sociedade do quanto foi ruim a escravidão no Brasil para que isso jamais se repita. vamos seguindo na nossa aula que ainda tem mais coisa. Como é que a gente se relaciona com a história no nosso cotidiano? Temos, por exemplo, maneiras de contar o tempo. Um detalhe, a história, ela trabalha com aquilo que a gente chama de tempo cronológico, certo? Que é da origem até os dias de hoje. Professora, a história não tem fim, não? Não. A história humana, não. Enquanto existir ser humano na face da Terra, existirá história. Porque a história é a produção de nós, humanidade. Até aí, tudo bem? Por isso que a gente conta o tempo na história de maneira cronológica. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para essa imagem aqui, é um gráfico que tem antes de Cristo, só que está em inglês a sigla, tá? e depois de Cristo. E aqui, o marco zero. Na verdade, deveria estar aqui o número um, né? Porque o nosso calendário conta a partir do ano um do nascimento de Cristo, né? E por isso a gente está no ano de 2021. Temos como referência no nosso calendário, na maneira da gente contar o tempo, esse episódio da história que está atrelado à religião do cristianismo. Mas nem todo lugar do mundo segue essa mesma contagem, tá certo? Existem outras culturas, outras religiões que têm sua própria maneira de contar o tempo. Mas no nosso caso, o Brasil, a gente utiliza essa referência, o nascimento de Cristo. Então, tudo o que está depois do nascimento de Cristo há uma convenção de se chamar história. E tudo o que está antes do nascimento de Cristo, em alguns lugares vocês vão ver assim, pré-história. E aí, além do marco nascimento de Cristo, vai estar também aqui, a invenção da escrita. Então, é como se antes da humanidade inventar a escrita, o alfabeto não tivesse história. mas e como é que a gente sabe da história do povo lá das cavernas? Por isso que eu falei, tudo o que a humanidade produz é história. Essas organizações aqui, como a hora, os dias, as semanas, os meses e os anos, é uma forma de facilitar a contação dessa história. A pesquisa, a investigação. Ok? Ok? Além da contagem do tempo na história, esse cronológico, como eu estou falando para vocês, a história também, ela é dividida em períodos. Ela toma como marco os acontecimentos da Europa. Mas eu posso fazer uma divisão dos períodos da história a partir de outros marcos referenciais da cultura de um povo. Certo? Mas a história que a gente estuda na escola toma como referência a questão dos principais acontecimentos europeus. Então, a gente tem aqui os períodos da história dividido em pré-história e história. A pré-história tem aí o período paleolítico, que é a idade da pedra lascada, o tempo das cavernas que os homens, os primeiros hominídeos usavam pedras e paus como instrumentos para fazer a caça, a pesca, a coleta de frutos e verduras e raízes. O período neolítico, aqui, os nossos ancestrais desenvolveram a agricultura, dominaram o uso do fogo, passaram a viver em vilas e aldeias. A idade dos metais, que já começam a surgir civilizações como o Egito, a escrita, e aí a gente dá um salto aqui e chega na idade antiga dessas grandes civilizações, como eu estava falando, o Egito, Roma, Grécia, as primeiras civilizações aqui da América, como os maias, os aztecas, os incas. Depois a gente tem a idade média, que é chamada de média porque está relacionada à questão de estar no meio, a idade moderna, que é quando começam as grandes navegações marítimas, e a idade contemporânea, que o marco aqui é a Revolução Francesa. Então, essas periodizações é para facilitar o estudo da história. Aí na escola, em cada série, você estuda um período desses. No sexto ano, a pré-história e a idade antiga, no sétimo ano, a idade média, no oitavo ano, a idade moderna, e no nono ano, a idade contemporânea. E na EJA, na EJA, a gente tem o estágio três, estudando a pré-história, o estágio quatro, a idade antiga e a idade média, e o estágio cinco, estudando a idade moderna e a idade contemporânea. É uma forma de facilitar o aprendizado sobre a produção da história da humanidade, que como vocês estão vendo aqui, é muita coisa. Por isso que eu estava falando, que tudo que nós produzimos é história, porque nós somos sujeitos da história, nós somos os produtores da história. O sujeito histórico são todos os indivíduos que, a partir de seus atos, seja ativo ou passivo, participam da construção do processo histórico. Por exemplo, numa festa como essa, que é o carnaval, tem aquelas pessoas que têm a dinâmica de produzir essas culturas. Os sujeitos históricos individuais somos cada um de nós, professores, políticos, mulheres, homens, ricos, pobres, brancos, negros, governantes, governados, patrão, empregado, e os sujeitos coletivos, que são os movimentos sociais, a associação de moradores, os movimentos estudantis, sindicatos, ONGs. Então, esse grupo de pessoas e de movimentos e de grupos mesmo, como a gente está vendo aqui, são os sujeitos da história. Somos nós que produzimos tudo isso que a gente viu aqui na aula. E o historiador vai lá, junta tudo e conta como era a vida dos nossos antepassados. e uma dica para vocês dessa aula. Se você tivesse que contar sua história de vida, que tipo de fonte histórica você escolheria? Ou então, que tal montar a linha do tempo dos movimentos marcantes de sua trajetória? E quem sabe usar as novas tecnologias e montar um vídeo contando a sua história? Afinal, você também é um sujeito histórico. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi feita com muito carinho para vocês estudantes da EJA e que tenham compreendido a importância de estudar a história, que é exatamente o fato de nós como sujeitos históricos que somos produtores da história e que, portanto, estamos aqui num processo de autoconhecimento, tanto individual como da humanidade. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, Legenda Adriana Zanotto